E aí pessoal, tudo bom com vocês? Espero que sim. E hoje a gente tá no nosso segundo episódio de Inasmerezen 2, Randomizer. E sim, eu comecei pelo 2, pra quem não assiste o primeiro episódio, dá uma olhada. Tá bem engraçado, nosso time tá bem aleatório, mas não tão aleatório quanto eu gostaria que fosse. Hoje, no caso, é o segundo episódio do jogo mesmo, a gente vai tentar fazer um episódio por vídeo pra ver se fica bom. Acho que só de episódios finais que não vai dar certo pra fazer isso, nenhum pós-game por aí vai, porque senão acho que fica um pouco grande, mas por aqui eu acho que vai dar pra fazer um por vídeo certinho. E eu ainda não sei exatamente como é que vai ser o nosso time, eu acho que eu já vi a Toko ali, e a Toko, pra variar, ela é um cara, e a gente já tá com o nosso time aqui, a gente tá com o nosso Goen de Kamen Rider, a gente tá, no caso, com o nosso Endo de cabelo azul, a gente tá com a nossa Aki lá, que tem cabeça de robô, entre outras pessoas lá, como a Natsumi Velha e por aí vai. A nossa Hitomiko também é um cara de óculos, que nem tem foto, na verdade, o cara nem tem foto. Então a gente vê como é complicado. O nosso Senhor Furukabo virou um adolescente, tanto que ele tem até a jaquetinha da Raymon, então realmente ele é um estudante. A gente vai pra Nara aqui, no caso. É, no caso, aqui já liberaram pra gente, no caso, o sistema Discoach, então a gente tem que olhar exatamente quem que tem no mapa pra gente poder recrutar certinho. Então eu vou dar uma minerada em off aqui, pessoal, porque eu sei que tá um pouquinho difícil, então eu quero tá com o nível 10, pelo menos, a gente tá, no caso, nível 3. Vamos tentar pegar o nível 10, porque logo logo a gente já tem um joguinho, no caso, contra o time da Toko, então é algo bem complicado. Beleza, pessoal, dei uma treinada aqui, o nosso time já tá um pouquinho mais forte, tá tomando nível 10, 11, alguns tá até 13, etc. E, tipo, o nosso Kido, que na verdade é um maluco lá da Chaos, ele acabou evoluindo o Gaia Break de tanto que eu usei. E sim, eu usei muito o Gaia Break, porque o bom desse jogo é que as técnicas de Aliens, elas são meio que... Como é que fala? Elas têm TP menores, porque Aliens têm TP menores. E como a gente tá com um TP de ser humano normal aqui nesse negócio, a gente acaba conseguindo usar Gaia Break pelo menos umas 3, 4 vezes, então realmente é muito bom. Aqui pra frente a gente já vai ter, no caso, um time que vai enfrentar. No caso, deve ser o time da Toko mesmo. Então vamos analisar a nossa formação aqui. Eu não cheguei a comentar pra vocês, mas eu recrutei esse carinha aqui. Esse carinha, no caso, ele substitui aquele jogador que a gente pega, um loirinho, um loirinho topetudo que a gente tem no colégio da... O colégio lá, acho que é o Casamino, o Umbrella, tanto faz como você fala. Eu peguei ele. O bom dele é que ele é um zagueiro. Ele tem técnicas muito boas, como o Asteroid, sei lá o quê, e no caso o Gravitation, então vai ser muito bom. O que mais que eu tenho de zagueiro aqui pra compensar? Cara, eu vou colocar o Randa. O Randa tá de Megaton Red aqui. Então já posso colocar. Vamos botar o Goenge aqui no ataque. O nosso Somioca tá em muito inútil, cara. O cara só tem barco de fogo. Mano, a maioria do pessoal aqui só tem técnicas de goleiro. Isso que tá foda. Eu espero logo que a gente recrute mais personagens, porque eu quero tirar esse Endo e, se possível, o Randa também do time pra gente deixar o time o máximo possível diferente. Vamos analisar o time aqui dela. Deixa eu ver os reservas pra ver se do reserva não tem ninguém. É, tem uma Power Hand e tem um atacante do colégio... Não é nem um atacante... É atacante, sim, do colégio, no caso, do colégio selvagem. O Noce. Cara, eu realmente não sei que personagem é essa da Toko. Não consigo imaginar quem seja. Mas esse aqui eu achei legalzinho. Esse aqui é do colégio dos Otakus. Então, pelo menos tem dois... Ah tá, essa zagueirinha aqui também é do colégio da Rika. Não é nem colégio, é só um... É só as meninas fazendo um time de futebol, porque não tem colégio. Ih, o pessoal já tá com... Já tá com um problema. Então, deixa a bola o máximo possível longe. Nossa, velho. Aí complica. A nossa zaga tá com esses caras. Tudo bem, eu acho que... Eu acho que esse cara aqui consegue salvar. Deixa eu dar uma voltada aqui pra trás. Vamos de Gravitation. Será que serve? Serve. Gravitation é bom, cara. Tá pensando o quê? Tá, manda pro Randa, pro Randa. Caramba, velho. Cara, vamos de Godohando de madeira. Caramba, o que que dá? Caraca, North Impact! Meu Deus! Pra que isso tudo assim de começo? O que que é isso, velho? Não tem como eu defender isso. Vai que um milagre acontece. É, um milagre não aconteceu. Mas também é uma Godohando. Tudo bem, vamos pensar numa estratégia aqui. Pior que eu devia ter visto o nível deles, né? Mas agora deixa. Manda pra trás. Cruza. Hum, merda. Nossa, os caras tem cago a meca-gome. Uma das várias técnicas de roubo desse jogo. Ah, pelo menos o cara não consegue mais usar depois disso. Aí, rouba dele. Qual é, velho? Qual é? Vamos lá, tô aqui pra fazer bloqueio. Não tem... Não vê o que eu consigo fazer, né? Ah, ainda é North Impact, seu burro. Meu Deus. Vou tomar outro gol de besteira. Vou tentar, né? Caraca, ele vai conseguir? Ah, não conseguiu não. Nossa, pensei que tinha conseguido. Que triste. Vou tomar outro gol. Mano, eu vou ter que tentar fazer um... Um gol nesse tempo ainda. Cara, tem que fazer o passe mais longo da minha vida. É, isso aí foi um erro. Foi um erro grandioso. Tudo bem, tem o segundo tempo ainda. Dá pra fazer três gols no segundo tempo. O ruim é que a gente vai ter que tirar três jogadores nesse tempo. Tá bom, deixa eu ver aqui. Esse aqui é o Sumioka. Esse aqui, no caso, é o Kabeiyama. E o... Acho que esse aqui é pra tirar também. A gente... Só que a gente tá com um buraco na formação desse jeito. Vou botar ele pra cá. Acho que fica melhor. Porque eles começam com a bola agora. Manda pra cá. Acho que o Dashi, não. Tá, o Randa não vai conseguir pegar. Ela vai driblar. Ah, o Randa pegou. Beleza, melhor ainda. Vamos. Isso não era pra conversa, não, gente. Eu tava concentrado aqui. Vocês começam a conversar do nada. Pega a bola, pega a bola, pega a bola, pega a bola. Por que que você fez isso, velho? Por quê? Tudo bem. O Megane... Megane bizarro conseguiu pegar. Nossa, velho. Esse buraco na formação vai ser complicado fazer alguma coisa. Vamos lá, Gravitation. Manda pro Megane. Manda pro Kido. Cruza pra cá. Cruza pra lá. Nossa, velho. Será que conseguiu driblar? Vai. Isso! Muito bom! Muito bom. A gente tá na reta. Onde Gaia Break tá evoluída mesmo. Só vai, só vai. Um golzinho pra gente poder ficar animado. O que que você tem pra mim? Ah, essa técnica é fraca. Não vai conseguir agarrar, não. Aí, maneira, ele agarra. Uh, boa. Boa. Muito bom. Essa é a chance que a gente vai ter de conseguir empatar o jogo. Aí depois a gente vai empatar, a gente vai... Nossa, pior que a gente tá com 22 minutos, cara. A gente vai ter que correr muito. Velho, assim... Assim complica. Assim complica. Tá. Tudo bem. Se o Ange roubar aqui... A gente consegue fazer alguma coisa. Cruza. Vai, 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 vai. Alcança, 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 alcança. Boa. A gente ganha a Break de novo. Mano, não vai dar tempo. Não vai dar tempo. A gente só conseguiu empatar. Ah, mano. Que triste. A gente só empatou. Ah, velho. Vacilo. Ó. Ah, mas tem prorrogação? Tem prorrogação! Muito bom. Agora sim eu botei Fé. No 3 a gente... Se fosse a nossa melhoria em 3 a gente estaria perdendo agora. Mas como tem prorrogação... Bota o Fé. Ah, velho. Você conseguiu interceptar o Kido. Bota o Ange lá pra frente de novo. Como é que o Randa consegue roubar? Se o Randa roubar... Posso tentar passar pro Endo ali. Caraca. Tá, essa é a primeira técnica deles que faz sentido. Porque realmente esse colégio aprende Aikido. É não bem um colégio, né? Tá mais que um... Vai, 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 vai. Hum... Tem que mandar um passo meio longo. Nossa, acabou o TP, velho. Acabou o TP. Ele conseguiu roubar. Ah, para com isso. Já vai acabar o primeiro tempo desse negócio. Não é possível que eles vão me fazer ganhar num pênalti. Acabou o primeiro tempo. A gente vai ter que fazer um milagre. Vamos conferir aqui se eu só tenho TP o bastante pra usar a última Gaia Break. A última Gaia... Quanto que eu tenho de TP? Eu tenho... É, vai dar pra usar sim. Vai dar pra usar. Beleza. Só tenho que dar um jeito nisso aqui. Tá com o Chip o Dash. Ah, velho. O ruim desse jogo é porque... Caraca, foi falta. É um milagre. É um milagre. Nossa, velho. Como é que eu vou conseguir isso? Como é que eu vou conseguir isso, meu amigo? Olha essa formação. Olha essa formação, moleque. Tá. Cara, eu tenho que fazer o Goenge vir pra cá. Mas eu não posso perder tanto tempo, senão eles conseguem me roubar. Não, velho. Voltou tão pouco. Tão pouco. A estratégia já tava feita. Vamos lá, Goenge. Rouba essa... Ah, Goenge. Vamos lá. São dois contra um. Ah, velho. Aikido, não. Aikido, não. Vamos lá. Vamos de agosto. Ronda de madeira. Cara, nossa última chance agora, cara. Se não for agora, se não for agora, não vai ser nunca. Vamos lá. Ah, velho. No pênalti, não. Não me faz ganhar um negócio no pênalti. Eu não tenho nem gente bastante fazer o pênalti. Tá bom. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tá bom. Já tem um. Já tá essa dificuldade pro primeiro time. Agora é o deles. Eu vou... Na direita. Na direita. Vamos lá. Eu vou ter que vencer desse jeito mesmo. Sério, jogo. Sério. Vamos no meio. Beleza. Outro gol. Tá bom. É... Vamos no meio também. Vamos ver se de repente a gente não chuta no meio. E... Hum... Não foi. Eu vou na esquerda. Na parte de baixo. Tá. Beleza. Uma. Mais uma pra gente. Já que eu fui no canto. Vou botar no canto também. Será que eu vou botar no canto inferior direito? E... Foi. Aleluia. Foi. Se a gente conseguir manter agora, a gente ganha. Cara, vamos na esquerda pra cima. Vamos lá. Beleza. Até agora tudo tranquilo. Até agora tudo tranquilo. É só manter. É só manter. Cara, eu vou no meio. Eu tô sentindo que vai ser no meio agora. Não vai ser no meio, né? Não foi no meio. Não foi no meio. É impressionante. A gente vai ter que fazer esse gol. Se a gente consegue fazer esse gol, a gente ganha. Então vamos ver. Tá. Direita pra cima. Direita pra cima. E... Ah... Velho. Vamos lá. A gente tem que acertar essa. Vou direita pra cima também. Vamos lá. Direita pra cima. E... Esquerda pra direita. Esquerda pra direita. Eu acabei lidando em off. Eu acabei lidando com esse personagem aqui. Então pensei que seria a chance perfeita a gente recrutar ele. Olha só. Esse personagem que era pra ser banido do jogo original já tá aqui perfeitamente pra gente. Vamos ver onde ele tá, inclusive. Tá dizendo que ele tá, no caso, no parque de Nara. Encapuzado. Seja bem-vindo ao time. Seja bem-vindo ao time. O Gary. Tá, tudo bem. Gary é um nome legal. É Revaldo Ash, né? Beleza. Agora a gente vai poder finalmente descobrir quem que é o Nakatani aqui. Tá. O Nakatani... É. Ele é um cara bem normal, na verdade. Eu esperava que ele seria um cara mega bizarro. Meu Deus. Quem que é essa pessoa? Beleza. A gente já tá aqui com o Nakatani pra recrutar. Engraçado que o nome dele é Bufalante. Eu pensava que isso era o nome de Pokémon, mas tudo bem. Eu já vou... O bom que ele está no nível parecido com o meu, então não fica tão complicado. Quem que é esse maluquinho aqui? Caraca, o Masato? O Masato? O que que ele tá... O Masato é do Colégio Sobrenatural. Vamos aproveitar e enfrentar logo ele aqui, né? Por que não, né? Quanto mais jogo, melhor. Agora eu quero ver esse Colégio Sobrenatural. Mano, o Masato tá liderando esse pessoal. Beleza. Eu esqueci de ver o nível dele. Aí que complica. Aí os maluquinhos nível 20 eu não sei. Ah, velho. Eu tô fazendo um espaço muito idiota. Tem que pensar antes de fazer um passe. Boa. Cara, vamos aproveitar que a gente... Não, não. Tá, vamos aproveitar assim. O Anjo vai sair do time por um tempo? Eu vou aproveitar e fazer o nosso Dragon Tornado. Lembrava que o Dragon Tornado tirava... Era 51 TP nesse jogo. E por isso eu não me repito a usar o Dragon Tornado. Eu gosto de usar Gaia Break. Gaia Break pra mim é o que há. Eu já quero, assim que puder, já passar pro nosso novo membro. Porque vocês vão ver um bug muito interessante. Vamos lá, parem o Masato. Caraca, vocês são bons, gente. Tá, vamos de Godohan do normal mesmo. A gente consegue defender? E... Mano, qual o problema do meu goleiro? Ele não consegue fazer nada. Meu Deus. Mas tudo bem. Pelo menos o nosso ataque tá reforçado. A gente tem que usar... Melhorar a nossa zaga, né? Porque... Se for... Se for... Se for deixar o nosso goleiro fazer as coisas, não vai servir pra nada. Vai, você consegue, você consegue, você consegue. Ah, velho. Eu tenho que usar mais aquele botãozinho pra poder pausar o jogo. Pra poder melhorar as estratégias. Vai, Megane. Boa, Megane. Ah, boa, Megane. Caramba, acabou de fazer falta. Vai, Goenge. Ah, velho. Tá todo mundo me trolando aqui. Tá bom. Agora eu tenho que pegar a bola do... Do Massato. Vamos de Asterold Bet. Ah, ele vai passar. Que droga, velho. Qualquer coisa que ele fizer... É garantir que vai ser gol. Tudo bem. Vamos de gol dorrando de madeira. Por que não, né? Vai estar normal, mas não vai dar certo. Senão ele não consegue. Que que é isso, velho? Qual que é o teu problema? Tu é o pior goleiro que eu já tive na minha vida. E supostamente deveria ser o capitão, né? Incrível. Tá bom. Eu tenho que pensar bem na estratégia agora. Caramba, por que que tem isso nesse jogo? Que raiva. Pera, só um tempo? Que estranho. Bom, quanto faz? Será que eu fui fazer um rematch aqui? Aí já consegui fazer um gol e já tá quase acabando o tempo. Eu aproveito e mostro pra vocês o nosso personagem. Olha bem como é que é o modelo dele. Que coisa bizarra. Ah, aleluia. Consegui ganhar. Que medo. Ah, beleza. Já subimos aqui. Esse Midori Kalki ainda me dá medo com essa cara de... Sei lá. Parece que trabalha em obra. E essa Toko também não me deixa feliz, sabe? A aparência deles não tão me agradando. Agora a gente tem a Toko no nosso time. Então tá, vamos pensar na formação aqui. A Toko. Nossa, nível 3. Que lixo. Nível 3. Eu não quero nem botar você, mas eu sou obrigado, né? Tudo bem, você pode ficar no lugar do Randa. O Randa não tem nem roubo mesmo. Caraca, nível 28. Como que você espera que eu esteja no nível dele, jogo? Eu sou... Eu sou muito mais fácil. Eu vou ter que dar uma treinada em off depois? Não é possível. Eu tenho que enfrentar mil vezes o colégio sobrenatural pra poder pegar XP? Cara, qual o problema desse chute, desse jogo? Eu dou um peteleco, o negócio fica insano. Sério? Sério isso? Não vou perder essa chance não, meu amigo. Sendo bem, acho que eu vou sim, na verdade. Os caras me bloquearam perfeito agora. Hum, não deu. Cara, consegui sim. Cara, vamos lá, de guard break. Não é... Cara, olha quem tá aí, velho. Não dá pra tancar que eu tenho esse personagem. Não dá pra tancar. Não é tancável. É um pouco mais bruxante do que eu pensei, mas tudo bem. Vamos lá. Consegue roubar a bola dele, gente? Consegue? Nossa, segunda chance. É a nossa vingança. Vamos de novo, uma break de novo. Essa é das clássicas. Porque parece que tem jogo que passa rápido e jogo que parece que passa devagar. Esse é o caso desse jogo. Ele ainda tá na metade. Se fosse um outro jogo, eu já estaria... Ah, velho. Eu queria estar... Não sei nem o que fazer agora. Cara, eu não consegui clicar lá. Não sei por quê. Vamos lá. Não é pra ter flashback agora, não, cara. Vamos lá. Manda o fara do tortaio do tortão pra esquerda. Ah, beleza. O Nakatani avançou bastante. Isso pode ser bom. Quer dizer... Caraca. Perfeito. Se eu roubar essa bola, eu faço gol. Se eu roubar essa bola, eu faço gol. Mano, se eu conseguisse roubar essa bola, eu teria feito gol. Eu realmente teria feito esse gol, cara. Eu tô tão triste. Mas, velho, eu não quero tomar gol. Eu não quero tomar gol. Mano, eu vou enrolar com o que eu puder. Isso! Boa! Pelo menos vai ser 0x0, otários. Vai! Ah, 0x0, pô. Me virei bem, pô. Não era... Não era pra ganhar mesmo, mas pelo menos empatado a gente tá. Ah, ainda tem o segundo tempo. Meu Deus! Não! Meu Deus, por favor, faz parar. Eles querem que eu... Ah, beleza. Uma coisa eu vou ter que defender, né? Mas o cara chutou de longe. Por que eu tinha esquecido que isso ia acontecer? Por que eu tinha esquecido isso? Cara, minha formação... Por que a minha formação nada inverteu? Era porque o do Gwynn está lá e eles estão na zaga agora? Bom... Vou aproveitar e trocar, né? Por que que a minha... Por que que isso aqui... Ok, jogo. Ok. Eu não sei o que você queria fazer, mas eu já não tô entendendo. Já falta 20 minutos de muita tortura. Ah, beleza. Não tenho que fazer o jogo todo. Ainda bem. Eu não queria ter que fazer isso de novo. Já foi ruim da primeira vez. Fazer de novo agora seria pior ainda. Essa é aquela cena grandiosa do Power Ranger. Onde o Power Ranger tem que temporariamente sair. É tipo quando o Tommy vai embora dos Power Rangers na primeira temporada. Aí depois ele vai voltar com o Ranger branco. É a mesma cena. É, beleza pessoal. A gente terminou aqui o capítulo. Foi um capítulo maior do que eu imaginar porque teve muito jogo. Teve três jogos de inteiro que a gente fez aqui no caso. E eu espero que o próximo seja um pouco melhor. Eu sinto que eu me enrolei um pouquinho nesse aqui. Mas eu acho que o próximo vai ser muito melhor porque no caso a gente vai ter o Fubuki lá. E vai ser curioso a gente saber no caso como que vai ser o time dele. Como que no caso vai ser as duas versões do Fubuki no caso. Que ele tem aquele sistema de alterar a personalidade. Então eu não sei como pode ser todo o andar desse negócio todo. E tem finalmente o jogo contra no caso a Tormenta Gemini. Então a gente finalmente vai derrotar eles. E eu quero ver como vai ser isso. Mas tirando isso eu acho que eu vou dar um treinamento em off aqui depois desse episódio. Porque eu tô sentindo que eu tô muito fraco. Entendi. Eu tô nível 10. Acho que o cara tá nível 20. Eu sei que o Gemini Storm é pra ser forte. Mas eu tô achando que eu tô muito fraco pra isso. Então realmente eu vou ficar dando um treino aqui pra ver o que eu consigo fazer, gente. Obrigado por ver o vídeo, gente. Valeu, tchau. Fui.